Ontem foi o dia das crianças também e para celebrar essa data, o Centro de Educação Infantil aqui de Três Lagoas organizou um drive-thru em comemoração ao dia das crianças. A repórter Carolina Vicente esteve por lá e traz as informações. O Centro de Educação Infantil de Ógenes de Lima organizou nesta quinta-feira um drive-thru para o dia das crianças. Os professores se caracterizaram de acordo com a data e fizeram a entrega de lembrancinhas e bolas para as crianças. A diretora Regina Tabone tem mais informações. Regina, como os professores se mobilizaram diante desta ação? Eles se mobilizaram com muita alegria e satisfação porque é uma data que a gente comemora todo ano. Então não poderíamos deixar nesse tempo de pandemia essa data passar em branco. E as crianças também ficaram muito felizes em ver seus professores e receber essa lembrancinha que foi preparada com muito carinho por eles e por nossa equipe também. Regina, qual a importância desse tipo de ação para as crianças que estão há tanto tempo sem contato com os educadores? Olha, foi muito emocionante. Porque uma ação como essa mobiliza não somente as crianças, mas as famílias. E isso que estamos vivenciando, que nunca pensamos que é passar por isso, trouxe para as crianças um momento de alegria e também de entusiasmo. E com isso as famílias também puderam participar e ver e rever os seus professores. E é importante lembrar que todas as medidas de segurança foram tomadas nessa ação, certo? Certo. As lembrancinhas foram higienizadas, nós tínhamos álcool em gel disponível. Também nós estávamos todos de máscaras, né? Porque nesse tempo de pandemia é o que a gente poderia estar oferecendo e vivenciando também.